Margarida Balseiro Lopes, Vice-Presidente da Comissão Política do PSD, e Miguel Prata Roque, habitual comentador da CID, que já estava connosco. E começo precisamente pela Margarida e por estas informações que fomos conhecendo através das escutas, se lhe merecem um comentário, se de alguma maneira acredita que o Partido Socialista está aqui numa situação complicada no que diz respeito à transparência e à ligação à corrupção. Bem, isso parece-me evidente, mas eu acho que, e naturalmente que fomos acompanhando aquilo que foi saindo durante o dia de hoje, e ajudar a desmistificar um equívoco em que algumas pessoas caíam, que a circunstância do Primeiro-Ministro se ter demitido resultava de um parágrafo do comunicado da Procuradoria Geral da República. E parece-me evidente que não. E, independentemente desse parágrafo, havia razões mais do que fundadas para que o Sr. Primeiro-Ministro se demitisse. Porque é importante lembrar que nós tivemos o chefe de gabinete detido, nós tivemos buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro, nós tivemos buscas, tivemos ministros buscados, entretanto o constituído arruído, isto tem uma gravidade tal, porque nós já tínhamos tido de facto várias demissões no Governo, tínhamos tido, parece-me, três anos desta. Mas esta é de outra gravidade, porque isto afeta, atinge o coração do Governo. E, portanto, não havia outra alternativa que não fosse de facto a demissão. E é importante, naturalmente, que todas estas questões se esclareçam, mas que, e esta é uma mensagem que eu acho que é muito importante, que se recupere o prestígio, a credibilidade e a confiança nas instituições. Mas há aqui, em algum momento, já uma perceção de contágio claro do Primeiro-Ministro? De contágio claro? Sim, em relação àquilo que foi... Há um problema que afeta vários membros do Governo, várias pessoas de gabinetes e... Mas o Primeiro-Ministro em si? Nós vamos presumir que o Sr. Primeiro-Ministro é naturalmente inocente, mas aquilo que eu estava a dizer é o mais importante, é independentemente dessa questão. Independentemente dessa questão. Sim. E eu estava a acompanhar a emissão e o problema é que depois as pessoas perdem, de facto, o respeito e a confiança na classe política. E isto pode, de facto, beneficiar partidos mais de extremos, mas, sobretudo, enfraquece a democracia e é por isso que é fundamental, de facto, que esta questão se resolva, que haja eleições, que haja um novo Governo legitimado e que faça aquilo que compete a um Governo, que é resolver os problemas das pessoas. É para isso que os Governos existem, não é para estarem mergulhados neste tipo de polémicas, de casos, de teias de interesse e de corrupção. Margarida, eu gostava de saber como é que o PSD olha para esta possibilidade de ter um Governo, este Governo, até pelo menos abril, para tentar aprovar o Orçamento, se isso é uma prioridade de facto. E já agora também, ainda há pouco o Zé Gomes, ali no outro painel, dava conta de uma preocupação das possíveis aprovações de última hora que possam acontecer até lá. isso é razoável, é algo que já conhecemos antes, não? Nós vamos acreditar que há erros do passado que não voltam a ser cometidos. Relativamente ao Orçamento, bem, aquilo que o PSD disse ontem na audiência e depois no final com o Sr. Presidente da República foi que nós votámos contra, portanto nós não estamos a favor deste Orçamento. Aquilo que nós entendemos é duas coisas. Em primeiro lugar, o Governo tem de demonstrar, nomeadamente aos órgãos de soberania e à Assembleia da República em especial, a importância de ter o Orçamento em vigor no dia 1 de janeiro. Ou seja, que danos, que prejuízos é que resultam para o país da circunstância de não termos Orçamento. Por exemplo, nós não somos, obviamente, indiferentes a que possam existir projetos no âmbito do PRR que fiquem comprometidos em resultado do país não ter Orçamento. E, portanto, o primeiro ponto é que o Governo tem de demonstrar isso. E o segundo ponto é que o PSD não vai estar do lado do problema, estará sempre do lado da solução, se for importante para o país. E dei aqui um exemplo, que naturalmente não temos nenhum problema em relação a isso. Muito bem, Margarida e Miguel, agradeço a vossa análise aqui nesta emissão especial.